Cara, é impressionante, é impressionante Cara, eu vi algo aqui ao lado, me olhando Eu vi algo aqui me olhando, cara Cara, você é louco? É impressionante E olha aquilo, olha aquilo Skuta isso, skuta E olha aquilo, olha aquilo E olha aquilo E olha aquilo, 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 olha aquilo E olha aquilo E olha aquilo, olha aquilo E olha aquilo E olha aquilo E olha aquilo, olha aquilo E olha aquilo E olha aquilo, olha aquilo E olha aquilo E olha aquilo E olha aquilo, como né? E aí E aí E aí Cara, e olha o jeito dessa cama O jeito que ela já tá aqui, ó, logo de cara Tem uma pombinha aqui no chão Não quero que ela se machuque, certo? Cara, vai saber o que que é isso Pera aí, pessoal, deixa eu fazer o seguinte aqui Vou inverter aqui a lanterna, certo? Porque aqui é o seguinte Senão vai ficar reluzindo demais Também, pera aí, cara Tanto pernilhão que ferrou até no dedo, cara Segurando a câmera Aqui havia um sofá, hein? Deixa eu ver se jogaram pro lado de fora Ah, aí, ó, onde veio parar aqui, ó Sofá veio parar aqui fora Esse sofá ficava aqui Tiveram muitas manifestações aqui no local Certo? Não canso de dizer pra vocês, pessoal Isso aqui, ó Tava fazendo uma filmagem aqui Ele veio a se espedaçar aqui pra baixo Foi impressionante o que aconteceu aqui Aqui também havia um maquinário, tá, pessoal? Eu não sei do que que era Foi removido Mas é obscuro aqui, hein? Sem dúvida O lugar aqui é pancada Bom, pra ser sincero a vocês Até o momento eu não me arrepiei Certo? Mas... Vamos lá, existe algo aqui próximo a mim? Existe algo aqui próximo a mim Que possa estar entrando em comunicação nesse momento? Deixa eu ver como é que tá ficando a câmera aqui pra vocês A filmagem, pessoal Se é melhor usar outra lanterna É, lá de fora aqui parece Existe algo aqui que possa se comunicar comigo nesse momento? Meu nome é Ulisses Deadline Se comunique comigo que há aqui no local Entre em comunicação comigo Opa, 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 opa Não acredito que tem algo já próximo aqui, pessoal Eu tô sentindo aqui Ah, minha nossa Me arrepiando aqui Tô sentindo algo Que possa estar já se aproximando aqui, pessoal Se aproxima aqui de mim O que há aqui nesse lugar? Cara, olha isso Olha isso Olha isso, cara Olha isso, pessoal Olha isso, cara Opa, 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 opa Opa Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Olha aquilo Olha aquilo, cara Ah, minha boa Opa Caramba, meu sopa Caramba, meu sopa Minha boa Sobre inteiro arrepiado, pessoal Dá uma olhada nisso, cara Olha Minha boa Cara, impressionante, impressionante Cara, o viáluco tá me olhando O viáluco tá me olhando, cara Cara, você é louco? É impressionante E olha aquilo, olha aquilo Olha aquilo Escuta isso, escuta Escuta Cara, como isso veio parar aqui, cara Como isso aqui veio parar aqui, cara Ai, minha nossa Oh, meu Deus Música 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 Música